No tempo de Zai, o dominador da terra era o diabo. Ele mandava em tudo aqui. Mas a palavra de Deus diz que seria enviado um cordeiro a ele, para tomar dele a autoridade que ele tinha e já tomou. Aí o versículo 3, Zaias 16, 3, fala assim, Toma conselho, executa o juízo e põe a tua sombra no pino do meio-dia como à noite. Esconde os desterrados e não descubra os vagueantes. Essa é a nossa missão, orar para esse mundo que está podre, que está sofrendo e que Deus quer libertar. E libertará se nós fizermos a nossa parte. Qual é? De dar a palavra para eles. Veja esse testemunho tão lindo e importante. Já vou fazer oração agora. A senhora pode andar aqui agora sozinha. A senhora está curada. Pode andar. Isso, vai andando. Quanto mais a senhora andar, Deus está liberando a senhora. Vai andando mais. Estou gostando de ver. Vai esticando mais a perna e abre mais o passo. Há quanto tempo que ela não podia andar, irmã? A irmã está aqui, a traga está com ela aqui. Há quanto tempo? Um ano. Então vai andando mais rápido agora. Chegou o seu dia. A troca está mexendo na sua perna, mas agora quem está mexendo é Jesus. Está tirando ela daí. Olha só. Não ande que eu não ando, missionário. Não dou quantos dias, não ando. Dor na coluna. O que era isso? Era a atrose? A atrose. Doutor disse que era a atrose. A atrose. E agora está curada? Está curada de novo Jesus. Você é bengala ou não andava? Não andava não, de 81. Agora estou andando. Eu vim de Matosinho para ser curada aqui hoje. Só veio de Matosinho para receber a bênção lá para Matosinho. Agora vamos orar. Pai, eu oro por essa pessoa que está pedindo, que está em necessidade e determino a bênção na vida dela. Sai todo mal, em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia. Tchau. 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 Obrigado.